Os coletes amarelos que marcam a agenda política em França foram o alvo de Emmanuel Macron no discurso de Ano Novo. Alguns usam o pretexto de falar em nome do povo, mas qual povo, de onde, como, não sendo mais do que porta-vozes de uma multidão odiosa que ataca os eleitos, as forças da ordem, os jornalistas, os judeus, os estrangeiros, os homossexuais, são simplesmente a negação da França. Palavras que muitos coletes amarelos ouviram nas ruas de Paris, onde voltaram a sair, desta vez para celebrarem a chegada do Ano Novo em paz. Como votos para 2019, pedem ao presidente que os ouça. O que pedimos é que o nosso presidente nos ouça, porque até agora tudo o que lhe dizemos ele não ouve, ou finge que houve. A violência das últimas semanas fazia temer um raveião de alto risco. Quase 150 mil membros das forças de segurança foram destacados por todo o país. A calma prevaleceu, mas os coletes amarelos não estão resignados, e lançam já apelos a mais manifestações, enquanto se espera o lançamento de um debate nacional. A gente vai se basar no nome, ainda é o conhecimento da França. A gente vai se aproximar dessa cenha da França. A gente vai se corrupta para encontrar a Paci. A gente vai se aproximar da Darwin, mas perguntar por Vibeiro. Para outros instantes получando o mestre, sabe qual que chegou deles son a parede ou seja A gente vai pensar sem a criança é uma tropa impressa.